Galera, boa tarde. Estamos aqui hoje no dia 1º... Deixa eu ver se a data e hora tá certa, né? Pra não falar a data errada aqui, né? É isso mesmo. Estamos no dia 1º de fevereiro de 2019, certo? 7 e 18 da noite. Há pouco tempo, mais cedo, hoje às 4 da manhã, pra ser mais exato, né? Uma equipe de gringos aí, né? Não sei se são chineses, japoneses, não importa, né? Criou um aplicativo, mas não é jailbreak ainda, tá, gente? É só um aplicativo para... Chama... Tornigate Badgers, que é esse aplicativo que tá aqui em branco, que tá sem ícone por enquanto. Tá meio bugado, entendeu, gente? É... Mas é o seguinte, qual que é a função dele? Ele funciona quase igual o Cydia, né? Assim... Como se fala, a primeira vez que vocês abrirem ele, ele vai tá reiniciando o aparelho de vocês, na tela da maçã. E olha só as notificações, a cor dos balõezinhos da notificação dos meus aplicativos. Tá tudo verde, tá vendo, gente? E esse aplicativo é justamente pra trocar a cor desses ícones de notificação dos aplicativos aqui, ó. Tá vendo o verdinho em cima? Pra vocês botarem da cor que vocês estão querendo aí, entendeu? É... É o seguinte, como vocês vão instalar esse aplicativo? Hoje eu vou falar, antes de instalarem, entendeu, tem quem ficar ciente de uma coisa. Tá bem bugadinho esse aplicativo, certo? Vocês... Eu vou deixar o link na descrição, que é desse aplicativo que tá aqui, ó. Na página desse aplicativo que tá aqui, entendeu? Que é o Ignition. Vocês vão entrar nele, vocês vêm aqui nesse segundo ícone aqui da caixinha aqui embaixo, que tá azulzinho aqui. Vocês vão clicar em ao apps, certo? E vocês vão aqui em cima no search, aqui na lupinha, e vão botar escrito TORN, T-O-R-N-G-A. Já apareceu aqui, ó. TORN gate, entendeu? Badgers. Vocês vão clicar aqui, e vão clicar aqui no get, aqui em azul, aqui em cima aqui, ó. Enquanto vocês clicarem, aqui, ó, vai aparecer esse negócio de instalar, que eu vou dar cancelar, porque eu já tenho instalado. Ou seja, era pra ficar com esse símbolozinho dessas chavinhas de fenda que tá aqui com esse martelinho, né? Eu não sei porquê, eu não sei no aparelho de vocês se vai pegar esse ícone. Eu não sei o que ficou esse... Esse ícone todo bugadão aqui, entendeu? Esse ícone aqui, a conta do aplicativo não tem ícone, né? E fica assim, né? Enfim, depois de instalado, primeira vez que vocês abrirem ele, vai reiniciar o aparelho de vocês. E ele vai, depois que reiniciar, vocês vão abrir eles, né? Vocês, ao abrirem ele, ele pode bugar em tela branca e reiniciar o aparelho de vocês. E pode demorar pra abrir, mas espera ele abrir, que ele vai cair nessa aba que tá aqui. Tá vendo? Nessa aba que tá aqui. E aqui em cima você vai ter o bad color, que tá vermelho aqui. Que vai mostrar a cor padrão dele, né? Que ele vem de fábrica. Aqui vai ter uma aba aqui pra vocês, ó... Botar a cor roupa, que é mais escura ou mais clara. Dependendo do que vocês quiserem, o tom, entendeu? Vocês vão mexer no tom da cor. Entendeu? Aqui vai ficar uma cor quase preta. Aqui vai ficar uma cor clarinha, né? Um vermelho puro. E aqui embaixo, quando vocês escolherem a cor, vocês vão estar clicando no change aqui, tá? Pra poder... Ele vai reiniciar o aparelho e vai botar a cor que vocês querem aí. Tem a cor transparente também aqui, que deixa os ícones de notificação ocultos nos aplicativos, né? Vai ficar uma cor, né? Só vai aparecer o númerozinho, não vai aparecer a cor ali da bolinha de notificação. E o use default aqui embaixo é pra voltar ao padrão de fábrica do iOS, né? Aí o que que acontece? Aqui vai ter esse... Aqui no Bad Color vai ter SXCode, ou seja, a cor em código hexadecimal. Aí como é que é isso, gente? Como é que vocês vão... Por enquanto, esse aplicativo tem fase beta. Eu creio que logo... Logo à frente, os desenvolvedores vão atualizar ele pra gente poder estar selecionando a cor dentro dele, né? O que que eu vou estar indicando pra vocês? Pra vocês virem aqui no Safari e tá entrando nesse site. Eu vou deixar o link na descrição também, www.colorx.com Tá aqui, ó. Tá vendo esse link aqui? Eu vou deixar ele na descrição, certo, gente? Aí, vocês entrando, vai aparecer... Deixa eu... Deixa eu botar ele como ele vai aparecer pra vocês aí, pra vocês ficarem mais fáceis de explicar. Ó, vai aparecer esse monte de cor aqui na tela, certo? Aí vai aparecer as cores principais mais usadas pelo pessoal aí que mexe com esse site, né? Aí, por exemplo, ó, eu selecionei a cor verde ali, entendeu? Mas, suponhando que eu quisesse um azul. Um azul bem clarinho. Aí tem esse azul aqui, certo? Vamos clicar nele, ó. Aí, aqui tá o código dele aqui, ó. Velha, 003399. Mas, eu não queria esse azul, gente. Eu queria um azul mais claro. E, aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Vai ter esse quadrinho aqui, tá vendo? Com a cor azul que vocês clicam na setinha do lado. Aí vai aparecer esse quadradinho de escolher a cor aqui. Vocês mexem nessa bolinha preta aqui, ó. Ó, e seleciona a cor do azul que vocês querem, entendeu? Que aí vai mexendo ali. Entendeu? Após selecionar a cor que você quer aqui, no caso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, né? Vocês clicam, né? Tem essa palhetinha que vocês estão optando também. Tá vendo? Que tem a total controle da cor. Que você clica na palhetinha aqui. Aqui, ó. Pega um azul aqui. Vou pegar, por exemplo. Vou pegar um azul aqui. Esse aqui, o escurão. Certo? E vou mexer aqui na cor dele aqui, ó. Tá aí. Então, eu vou fuçar aqui. Enfim. Escolhe um azul aqui. Esse, por exemplo. Eu vou clicar aqui no shows aqui. Certo? Clicado nesse. Eu vou clicar ali em cima agora no get info. Olha lá, ó. Cliquei no get info. A página atualizou pra cor que eu escolhi. Certo? Aí, aqui embaixo aqui, ó. Vocês pegam esse código aqui, ó. Tá vendo aqui no colo X aqui. Vocês... Aí, ó. Segura do... Do jogo da velha até o último F ali. Seleciona e clica no copiar. Beleza? Vocês vão aqui no aplicativo Badges. Vocês vêm aqui no Xcode aqui. E colam a cor que você escolheu aqui. Ah lá. Aparei só a cola em cima no Bad Color. Tá vendo? Aí, aqui vocês escolhem se você quer ela mais escura ou mais clara. E quanto vocês escolher, vocês clicam no Change. Eu não vou fazer isso porque senão vai parar a minha gravação. Que o aparelho vai reiniciar e eu... E as notificações dos meus aplicativos, né? Que o aparelho reiniciar já vai ficar nessa cor azul aqui. Entendeu? É um aplicativo muito legal, né? Pra quem gosta de tá otimizando o aparelho de vocês. Né? Mas, como eu já falei, ele tá bem bugadão, né? Ele vai... Né? Ele vai dar umas travadas. Vai reiniciar o aparelho de vocês na tela da maçã umas horas. Ah, e tem outra coisa. Tem outra coisa também. Uma vez instalado, vocês não vão conseguir mais deletar do aparelho. Aliás, vocês vão conseguir, se vocês conectar o aparelho de vocês no computador, o cabo USB. Entendeu? E abrir algum aplicativo lá que tem lá o 3U Tools. Ou então... Ah, vamos botar... Vamos falar o 3U Tools. Ou então é o... Aquele que não funciona mais. Como é que chamava, velho? O iPhone Box, né? Vocês vão... Algum aplicativo desses que sincroniza. Que não seja o iTunes, que sincroniza. Os aplicativos do aparelho com o computador. Aí vocês vão ter lá uma aba de Tools, lá, né? Aí vocês vão ter lá a opção de... Deletar aplicativo. Aí vocês selecionam o aplicativo que vocês querem deletar lá pelo computador, pelo notebook. Aí sim vai sincronizar com o aparelho aqui e vai tá deletando ele. Certo? Porque se eu deletar ele aqui... Agora ele vai reiniciar meu aparelho de novo. Enquanto meu aparelho iniciar, vai tá ele aqui de novo. Entendeu? Eu creio que esse problema vai ter atualização. Vai ter algumas... Algumas atualizações pra frente. Vai tá corrigindo esse problema, entendeu? De poder deletar ele. Esse problema de ficar reiniciando toda hora. Tela, entendeu? Enfim. Mas é o seguinte. O aparelho só vai reiniciar se vocês mexer nele e escolher a cor. Ou então abrir ele e ele bugar. Se vocês não mexer nele, o aparelho vai funcionar normalmente. Entendeu? Então é isso. Eu espero que gostem, né? Eu vou deixar os links aí na descrição. Tanto do Ignition, quanto do site das cores. Entendeu? Pra vocês estarem atualizando aí. E aí, o download, como ele tá com esses problemas hoje. No caso, hoje, 1º de fevereiro de 2019. Que ele foi lançado, né? Ele foi lançado há poucas horas. Eu tô até com esses bugs. Eu creio que o pessoal no fórum, lá no Red Hat, lá, né? Que é o site que mexe com todos os platonistas do GeoBreak. Eu creio que vão reportar esses problemas lá. E os desenvolvedores vão tá atualizando. Né? A versão. Enquanto atualizar, vai atualizar aqui pelo próprio Tornigat aqui, né? Pelo Ignition. Entendeu? E vai melhorando aos poucos, né? No mais, é isso. E até a próxima, né?